A lei de arbitragem, no que diz respeito à administração pública, veio prever a publicidade necessária da arbitragem. E a questão diz respeito a como interpretar essa publicidade do procedimento arbitral no que diz respeito ao exercício da jurisdição arbitral pelo Estado. Me parece que a publicidade que se quer na lei é atrelar à autoridade pública, e repito, talvez não fosse necessária a lei porque já tem o princípio da publicidade na Constituição, para que o agente público dê a devida publicidade a respeito do risco envolvido, seja no patrimônio público, seja no interesse público lá do censo, em relação àquele procedimento arbitral. Mas fato é que a questão dos custos envolvendo arbitragem não pode se constituir um obstáculo, um óbice a termos de arbitragem com poder público. E, portanto, soluções como a previsão na cláusula compromissória, como disse, ou até mesmo a orçamentação naquele contrato administrativo, e, portanto, previsão orçamentária daquele custo específico me parece ser uma solução bastante criativa, factível, para que a gente tenha arbitragem envolvendo o poder público, sem uma oneração excessiva. O grande desafio, agora que é assentada a arbitrabilidade subjetiva, ou seja, não há dúvida que o Estado, seja pela administração direta ou indireta, pode submeter à arbitragem, é saber qual é o limite da atuação do árbitro na resolução de uma controvérsia envolvendo o Estado. A arbitragem não é panaceia e, portanto, ela não vem para substituir o poder judiciário. A arbitragem tem um locus próprio, tem uma relação contratual específica, que me parece ser aquela de maior complexidade, em que eu preciso da atuação de um especialista, me parece daquelas relações de longo prazo, em que eu preciso de uma decisão bastante tempestiva para que eu possa resgatar ou salvar a relação contratual e as partes podem continuar contratadas. Me parece que em contratos de concessão, de parceria público-privada, que requerem um investimento do particular em um empreendimento público para atendimento de uma necessidade pública, seria muito razoável dar ao particular a previsibilidade daquilo que ninguém quer, que é a desagregação da relação contratual, mas que pode ocorrer e, portanto, nós tenhamos ali a possibilidade da utilização da arbitragem. Legenda Adriana Zanotto